Eu simplesmente não aguento mais esperar ficar sem gravar e sem editar, na verdade eu poderia ficar sem editar o tempo inteiro, mas enfim, vocês vão ver os episódios do Persona 5, e cara, como eu tô animado pra jogar nesse Palace, a música dele reflete algo tão perigoso, e era algo que faltava, eu sentia que faltava isso nos Palaces, algo um pouco do tipo, a sua vida tá em jogo, você vai realmente morrer aqui. E essa música desse Palace me traz a sensação que o cara é realmente agressivo, e me dá mais raiva ainda do Okumura por isso, enfim, agora, eu tenho que admitir, a Haru, eu não posso ter muito com a cara dela, mas eu vou mantê-la no meu time no lugar do Ryud, porque ela tem a skill de Sai, e vão ser bem úteis nesse Palace, vão ser muito úteis na verdade, pelo que parece, até agora eu não encontrei nenhum outro Persona novo, nenhuma outra Shadow nova, então... Se continuar só nessa repetição de Shadows, que provavelmente não vai mais, por enquanto tá sendo bem fácil, tendo dois usuários de Persona com o Sai, tem sido bem fácil de conseguir controlar as coisas. Ok, vamos lá! Ó, fecha agora, e como eu ia dizendo, eu não aguentava mais ficar sem gravar, eu tô gravando isso imediatamente de onde eu parei na última gravação, e... Cara, eu tenho que editar, eu tô muito ferrado com isso, eu disse que eu não tinha mais tempo pra nada por causa da... dos vídeos diários, e eu realmente não tenho mais tempo pra absolutamente nada, porém, eu fui inventar de me comprometer com outra coisa, que eu não posso falar agora o que é, mas... Ah, não vai abrir... Precisaremos da Ajudora da Norte de novo... Não, essa não é uma porta biométrica, mas pode ser difícil de abri-la por aqui, nós provavelmente precisaremos ir atrás de um servidor ou um terminal se quisermos passar por ela... Servidor? Aham... Ah... Aham... Eu não sei o que isso significa, eu só vou atrás de alguma coisa pra apertar o botão de... Enfim... Eu... Acabei me envolvendo com coisas que eu não deveria... Não nada de errado, mas é... Projetos que vão tomar mais tempo ainda pra mim e... Fuck, eu não pensei no tempo que eu perderia fazendo tudo isso... E agora eu... Não se eu vou conseguir manter a frequência diária... Espero que sim, eu vou manter minha responsabilidade O canal é uma prioridade aqui Então, é Eu tô ferrado Mas bem, não sei se vocês repararam Porém, no vídeo anterior Teve 38 minutos O que significa que eu tive um pouquinho mais de tempo Pra editar, não É porque não teve muitas legendas Então, vocês podem contar com uns vídeos Um pouco mais longos Se não tiver muito trabalho de legenda Porque isso é o que realmente tomou o meu tempo Pra poder editar, então Estou rezando para que eu não tenha legenda Nesse episódio, assim, eu posso fazer tudo muito rápido E já ir me adiantando nos próximos episódios Porque... Ah, droga, eu acabei de ver aquela porta transparente Isso foi um bug muito esquisito, mas enfim Oh! Ah, calma, safe room, eu nem sequer tava de olho no mapa Tudo bem Ah, eu acho que eu posso Conviver com isso Uma safe room bem aqui, isso é escrito Eu vou salvar Eu já tô perdendo a cabeça São 4 horas da manhã, eu não tenho muito tempo Eu preciso respirar um pouco Na verdade, eu preciso dormir, mas Eu tô um pouco sens... Ah... Oi, Futaba Que bonita você aí Ahm... Ok, eu vou pegar uma água Ok, agora que eu bebi minha água Estou 1% com mais energia E aí... Eu tenho que encontrar um servidor Onde raios eu vou encontrar isso? Eu sei como... Como se eu já tivesse passado por ele E eu não percebi Se for o caso, eu sinto muito Eu sou um becil Eu tô com sono Enfim... Ahm... Neng... Eu tô perdido Eu provavelmente vou atrás dele E quando encontrar eu volto Ahm... Eu desci Por favor, eu... Eu realmente sinto muito Por estar mandando uma mensagem A este tarde da noite Eu realmente peço desculpas Pelo ocorrido É tão formal Ela parece ser Bem certinha É... Na verdade Toda essa formalidade Parece que tá nos distanciando um pouco Ahm... É verdade, Haru Por mais que... É... Eu não seja tão fã de você Nós somos cumpras de equipe Mas eu sou a nova membro Eu tenho que ser respeitosa Não ligamos muito pra isso Para falar a verdade Ahm... Além do mais Você já é uma de nós Obrigada, Mako Tch... Mako... O que você quis dizer? Tch... Desculpa Os meus dedos Digitaram sozinhos Eu só estou feliz De ter encontrado amigos Da minha idade Sem problemas Esse toque pessoal Na verdade É um pouco refrescante Beleza Então... Eu espero que possamos Ser os melhores amigos Mako Ahm... Ahm... Foi mal por isso Eu... Meio que... Meio que... Meio que... Demais Ryojin Nem tente roubar A intimidade que eu tenho Com a Makoto Ok? Ela é a minha, Mako Tá legal? Ah... Eu vou dormir agora Eu... Na verdade eu deveria fazer isso Na vida real também Mas... É... Eu tenho que postar Esse vídeo amanhã Então... Na verdade eu tenho que postar Esse vídeo hoje Então... É... Chegando Eu tenho que ir pra faculdade Vamos comer alguma coisa Depois da aula Eu tenho algumas culpas Do Big Ben Burry Mas... Nós provavelmente Não deveríamos voltar A hora a comer lá, né? Ahm... Não Eu soube que você teria Um colapso psicótico Se comesse lá What? Digo Todos os inimigos do Okumran Morreram de jeitos estranhos Não é? Ahm... Ok... Eu não sei como você pensa Nessas coisas Mas talvez Ele tenha envenenado Os hambúrgueres Mas que monstro Você sabe Eu vou ter um culpado No Fan Site Os Fatal Chips Tem o trabalho De punir as pessoas ruins Espero que eles Dêem um jeito nele logo Ahm... Qual é o sentido Em... Envenenar o hambúrguer Do inimigo Como que você vai saber Que você está servindo O hambúrguer Ao seu concorrente Eu não sei E por que o concorrente Iria lá... Ah... Ok... Enfim... Ah... Ok... Podemos ir pro Palace Ou podemos ir com o Ryudi Acho que você sabe Exatamente Quem eu vou pegar aqui O Ryudi Ele tem sido Um ótimo culpeiro Pra nós Você me lembra bem Da última vez Que saímos com ele Nós fomos espionar Aquele professor O Yamalty Da equipe de corrida Que ele era um cretino Sinceramente Ele estava fazendo Os planos muito ruins Pra equipe E... Ele queria colocar Um garoto que não tinha Nada a ver Como capitão Se eu não me engano Então... É... Só um pequeno recap Pra vocês Isso é um pouco Da minha memória Então... Eu não tenho certeza Absoluta Se é a verdade Mas... Eu espero que seja Verdade Eu percebi Que eu não sou O tipo de cara Que vem com os planos Incríveis Para salvar o dia Então... Eu pensei Que eu poderia Fazer isso Qualquer dia desses Quando eu tiver uma ideia Porque você não veio comigo Foi o que ele disse E como eu tenho Aramitama Eu vou conseguir Mais pontos Desse Confidence Cara Eu acho que O primeiro Confidence Que eu vou realmente Maximizar Vai ser o do Ryud Eu adoro esse cara Após eu ter lido Um pouco Mais sobre ele A backstory dele No artbook Não a backstory De fato Mas a criação dele Tem sido tão incrível Conhecer melhores personagens Desse jeito Enfim Acho que Vamos até o Pátio Com o Ryud Então Eu chamei o Nakaoko E o Takeshi Até aqui Eu vou contar pra eles Quão bastardo Aquele Yamalte é Ah What the fuck Logo O Nakaoko E o Takeshi Eles não vão lutar Eu não gostei Eu não gostei dessa risada Ryud Você provavelmente Não percebeu Mas eu gravei O Yamalte O tempo inteiro Quando estávamos Naquele Naquela loja de monja Oh Ok Bem pensado Eu sou um gênio Sabia? Ahm É Enfim Ahm Eu posso precisar De ajuda Então Pode ficar por aqui É claro que sim Ryud Não se preocupa O que você quer Sakamoto Ah E aí Takeshi Pera Cadê o seu amiguinho Aí está ele Takeshi Nakaoka Que diabos O que vocês querem fazer Vocês querem me bater Cara Relaxa Eu só quero falar Ok Ouça É exatamente isso Que está acontecendo Na equipe de corrida Ah Ele vai Ok Será o renascimento Da equipe Que se fundou No meio de tanto desespero O público Irá amar E a melhor parte É que Não apenas os pais Da Takeshi São cheios da grana Mas a sua mãe É presidente Da associação De pais e professores Mas até lá Ele pode mostrar Para os outros O valor da obediência Ok Então Essa é a gravação Do que o Yamal Estava falando Lá naquele restaurante Isso Só pode ser uma piada O Yamal Disse que Ele me tornaria O capitão Isso é real É a voz do Yamal Vocês não perceberam ainda Realmente tudo isso As coisas vão cair Em cima de vocês Como ele disse O Yamal Está certo Eu não tenho talento Eu não sou como vocês Eu corro tanto Mas Vocês dois Estão sempre Muito à frente Como um cara Como eu Pode ter sucesso Como Era suposto Deus estar Orgulhoso De mim mesmo Orgulho Meu pai Sempre fala Sobre Quanto orgulho Ele tem De seu filho Ele contou A todo mundo Que eu conseguiria Uma bolsa Escolar De corrida Assim como Ele conseguiu Que eu seguiria Os seus passos Como a segunda geração Do Tyson Se graduando Por isso Eu ouvi o Yamal Ele disse Que se eu Quisesse Me tornar Capitão Ele escreveria Uma carta De recomendação Então você Acreditou No que Ele estava Dizendo Sobre o Nakauka Fazer aquelas Coisas Horríveis Cala a boca O que um Baderneiro Como você Sabe Você não Poderia Saber Como eu Me sentir Ninguém Poderia Mas eu Sabia sim Quanto tempo Nós temos Corrindo juntos Eu passei Por todo tipo De porcaria Com você Para que Vocês estão Vivendo suas vidas Para os seus pais Seus professores A sociedade Talvez vocês Devessem parar De viver Para eles E apenas Viver por si Mesmos Você acha Que você tem Que trair As pessoas Para se sentir Orgulhoso Bem Eu Se você Realmente Acha isso Então você Está errado Nakauka Você sabia O tempo inteiro Que a Malt Estava fazendo Alguma coisa Não é Digo Aquele bastardo Nunca esteve Interessado Em corrida Antes Mas você Continuou Quieto Você sabia Que alguma coisa Ia acontecer Com você E você Continuou Quieto É Eu estava Com medo Seria a Malt Nós não Poderíamos ter A equipe Ou o lugar Em que Pertencemos Eu Entendi Um pouco Um pouco Mais livre Assim Antes De qualquer Coisa Eu teria Mais medo De ser Uma pessoa Ruim Digo Eu 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 costumava Eu costumava Ser Como vocês Com medo Mentindo Para mim Mesmo Isso é Antes de eu Conhecer Esse cara Eu Eu não quero Eu não quero insultar Vocês Nem nada Do tipo Mas Eu sei que Vocês Provavelmente Estão Muito Irritados Com tudo Isso Então Se você Quiser Me bater Ou qualquer Coisa Vai Em frente Eu Estou Pronto Nesse Caso Se você Insiste What the fuck É sério Você Realmente Me bateu Você Diz Que estava Tudo Bem Não É Pera Aguenta Vocês Tinha O mesmo Que Bateu Com tanta Força Eu Na verdade Estou Me sentindo Um pouco Melhor Agora Eu Também Eu Acho Que Eu Posso Finalmente Colocar As Coisas Para Trás Nakaoka Eu Sinto Muito Eu Sinto Muito Também Então Você Quer Voltar Para Equipe Corrida Pode Apostar E Acabou Você Viu Isso Né Isso Foi Muito Violento Bom É Eu Acho Que Você Mereceu Isso É Acho Que No Inicio Foi A Minha Culpa Mesmo De Qualquer Forma Eles Provavelmente Estão Se Sentindo Bem Melhor Agora Eu Acho Que Eles Vão Se Dar Bem Juntos Valeu Tudo Que Eu Fiz Foi Assistir Então Nada Eu Acho Nem Me Fala Você Só Ficou Aí Parado Enquanto Eu Tomava Uma Sua No Traseiro Mas É Sério Você Foi Uma Grande Ajuda Você Tenta Me Fazer Me Sentir Calmo Esse Tempo Inteiro É Como Se Estivesse Fazendo Uma Corrida E Você Estivesse Correndo Bem Ao Meu Lado Mas Estava Parado Aqui Que Raio De Opções São Essas Nenhuma É Tão Interessante Pra Usar Mas Vou Ter Que Ir Nessa Já Que A Debaixo É Meio rude Não 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 Isso Que Eu Quero dizer Eu Sei Que Não Foi Rude Mas É Como Uma Aquelas Metáforas É Claro Que Você Não Estava Correndo Do Meu Lado Cara Eu Sei Cara Eu Sei Que Era Só Uma Metáfora Mas O Jogo Não Me Deu Muita Opção E Agora Estamos Nível 8 Que Significa Que Nós Temos Uma Chance De Conseguir Um Fatal Ataque Com 1 De HP Enfim Vamos Para Casa Eu Acho Que Minha Boca Está Sangrando Então Vamos Ter Tão Sem Graça Mas Por Outro Lado Não Ainda Não Fuck Cara Eu Não Vou Ganhar Nada Com Isso Agora Talvez Se Eu Não Não Está Fechado Não Dá Eu Tenho Que Fazer Esse Café Logo Dele Mas Que Raiva Tudo Bem Eu Vou Andar Pela Cidade Talvez Talvez A Amiguinha Rifumi Não Rifumi Não Está Me Esperando Droga Ok Então Ah Shihaya Talvez Vai ter que aumentar O nosso Confidence Maze Mas É Muito Importante Tipo Ajuda Muito No Confidence Principalmente Do Sakura Talvez Então Vamos Lá Falar Com A Shihaya No Próximo Episódio De Persona 5